E aí, gatinha, que é isso, meu? Demorou, saiu, meu? Não, agora a gente vai ter mais vontade. Quem tá fazendo isso com você? O Iago? O Alex? No último banco? Não, eles foram esbocos. Pode deixar comigo. Os caras que estão fazendo isso com você? Ah, eu não ia, eu não ia, eu não ia. Ah, tem um portão? É o jogo. Mas se acha, meu? Só que naquele avalça aqui, parece um autocompo. Acho um cara, meu. Vou ter que desligar, tá bem? Alô? Pastor Salinas? Oi, Pastor Salinas, tudo bem? Vamos se acelerar. E a Margarolina, tá bem? Não, eu já coloquei aqui, precisa-se de pastor, eu tô aqui. Vamos ver quem que aparece aqui. Parece que já tá chegando alguém aqui. Pois não, posso ajudar? Beleza? Tudo bem? Tudo bem, Alex? Tudo bem com você? Tá tudo ótimo, completou agora. Ai, Jesus, misericórdia. Posso ajudar em alguma coisa? Pode ajudar em tudo. Ah, o que eu vim fazer aqui, né? Sim. Eu sempre queria fazer um papo. Mas eu vim arrumar e tal. Estão falando de um cargo de pastor aí. Isso, a gente tá com a vaga de pastor. Tivei, nós estamos precisando lá pra Belangélica. Tô aqui, demorou. E você se encaixa com esse caralho. Ah, minha filha, posso de tudo, meu querido. É só glória. Ah, é? É uma nova coisa que eu vim fazer. Então, mas você tem experiência? Tenho muita. Com a sua irmãzinha, meu querido. Com a sua irmã já é outra coisa, né? Ah, tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste. Vem cá, faz um teste. Faz de conta que aqui é a sua igreja. Tá? Como é que vai pegar, então? Faz o teste. Pastor ou Marcineiro? Não, pastor de igreja. É o termo usado nas igrejas, né? Pelos pastores, pra levar a mensagem de Deus. Ah, entendi. Tá? Vamos ficar no sábio. Tá bom, vamos. Vamos aí. Deixa eu baixar. Tá no manta aqui, entendeu? E aí, irmãos? Glória a Deus. Tá no manta aqui, hein? Vamos aí. Ó, quero abraço. E aí, irmãos, vocês vão... A mão é melhor pra mim. Não, irmãos, ajuda aí, irmãos. Eu tô morrendo, tem essa de uma ajuda. Os irmãos, vocês vão ficar com o igreja. Porque, ó, acerta, ó. Eu desfio. Ô, glória. Sai, senhora. Só os irmãos. Não tá brincando aqui com as meninas, hein? Se tiver, você já sabe o nome. O WhatsApp. E a hora que você precisar, a hora que você precisar, é só fazer assim, ó. Que eu volto, hein? Que eu volto. Eu digo que eu volto, hein? Gostou? Gostei. Mas faz o seguinte. Preencha sua ficha aqui, traga amanhã pra mim, tá? Mas tem o meu WhatsApp aqui? Não. Aqui é pra você preencher os seus dados, seu nome, seu endereço. E você me traz amanhã, tá? Mas a igreja é tipo de ser bonzinha, né? Olha, é... Cheio de irmãos abençoados, né? Irmãos, hein? Eu não sei pra tudo. É. Tem... Tem pra tudo lá, né? Todos são abençoados. Mas fica aqui, irmão, hein? Pai o Deus. Vem praga sua ficha, né? Tem um morão aí. Míseri. Alô. Não. Eu pego e faço um papel aqui. Tô vendo que... Não, gente, isso aí como passou. O sangue. O fogo. Deixa eu continuar aqui. Vamos ver quem mais aparece, né? Por favor, você tem uma xícara de chá, de café, de chá, de coisa, mas... Por favor, boba açúcar. Aqui, ó. Pois não, posso te ajudar? Ah, então... Eu vim pra vara de pastor. Ah, você tem que trabalhar em casa? É... Mas viu antes, eu quero saber o salário. Por favor. Olha, o salário a gente só revela quando a gente seleciona o candidato. Ah, tudo bem, né? Que... Meu conhecimento, né? Toma. Ah, sim. Então... Se eu saber o salário, eu tenho muitos cursos, então... Ah, mas tem curso? Tem quase todos os cursos. Ah, tem o Vale Carrão, o Vale Mercado, o Filho e o Rogério, pode faltar, né? É... No mínimo, no mínimo, os doze mil, tá bom? Doze mil reais? Com certeza. Você acha que o pastor da igreja ganha tudo isso? Viu? Olha o tamanho dessa igreja. Pastor, gerente, tem que ganhar tudo isso. Até mais. Ai, meu Deus do céu. Ó, faz o seguinte. Eu sei aonde o senhor vai se encaixar pertinho nesse carro aí pra ganhar doze mil reais. Do lado do Terminal São Antônio tem uma igreja. Vai lá, meu querido. Vai lá. Vai com Deus, viu? Ouve glória. Jesus, tem misericórdia. Sangue do Cordeiro. Deixa eu continuar aqui. Tomara que não apareça, mas... Nenhum... Que estranho. Meu Deus. Meu Deus. E o nosso... É aqui que é o que é o que é o que é? Maria, aqui que é o que é o que é o que é? Sim, é aqui mesmo. E a nossa, acabou, não tinha nada... E a nossa, acabou, não tinha nada... Eu tava com uma cor passada. E aqui, para saber, ver... E pagar, né? Só pagar, tem que dar dinheiro. É, tem que dar dinheiro sim. Mas... O que que vocês fazem lá na roça? O que que vocês fazem lá na roça? Eu, meu querido... Nós trabalhamos muito lá na roça. Ainda não te comer por bicho, nós tínhamos pato, galinha, vaca... Pato, galinha, vaca, tudo? Até o corpo... O corpo é tudo. Bom, Jesus... É tristeza... É tristeza, sabe o que é? Porque ela farbita sempre a gente... Que perdeu as plantações... Os bichos... E tem que comer a minha velha... Isso pra cá, eu tenho que ter uma... Olha... Pode? Pode, mas eu vi, ó... Ah, então tá bom. Faz o seguinte... Preste essa ficha aqui, por favor... E nós colocamos o cabelete... Escrevido o recrutamento... Não, o cabelete... Você tem que ver... Quando eu pude fazer isso que eu fazia lá no sítio... Quando eu podia fazer que nem a gente faz no sítio... Não, não... Ó, pra ser pastor de igreja, pelo menos, tem que saber ler e escrever... Tá bom? Tá... Então tá bom... Muita desculpa... Tá bom... Tá bom... Tá bom... Tem a carga de... Falei pra banheiro... Ah, não... A irmã Edna já vai ter... Sua, gente... Tá bom... Ai, meu Deus... E agora? Será que eu acho alguém... Pra subir o cargo de pastor da Vilangélica ainda? Meu Deus... Eu acho que vai ser difícil... Sem dúvida... Sem dúvida... Mostra-me uma luz... Uma luz... É a sombra... É a sombra... É a sombra... É a sombra... Sem dúvida... É a sombra... É a sombra... Pois não... Posso ajudar? Pode... Você pode me ajudar... Aqui é... O barco? Não... O senhor é que não é o barco... Aqui... Não... A gente tá com a agência aqui... E estamos precisando de pastor... Irmã... Viu... Mas tá lá... Só eu aqui... Ó... Já não quero apresentar... Não... Não... Olha essa pechurra... Viu... O senhor está bêbado... É melhor você ir embora... Meu Deus... Eu tenho que trabalhar... Mas calma aí... Não tá... Qual é o seu número? Eu... Olha... Por favor... Não atrapalha... Porque hoje o dia tá corrido... E só me apareceu bronca hoje... Que bronca mesmo... Ó... Eu já fui na igreja... Ah... Você já foi na igreja? Já fui... Olha que benção... Já fui... Eu cheguei lá... No melhor dia da minha vida... Hum... Era o dia da Santa Cina... Os irmãos também... Ó... Vinho junto comigo... Eu falei... Eu tô no lugar certo... Mas vinho... Vinho que a gente usa... Lá na igreja... Que a gente toma... Na igreja... Não tem algo... Não tem algo? Não... É o suco de uva... Que é representado... Pelo sangue de Jesus... Que morreu na cruz... Calma aí... Calma aí... Eu já fui na igreja... Ah... Foi na igreja? Qual? Era uma que você... Tinha que separar a briga... Os testemunhos de louvar... Ah... Você tinha que... Separar a briga... Que os filhos... Ia ter uma briga... Porque eu não bate... Enquanto os testemunhos... Eu acho que tem que separar a briga... É... Eu acho que dá o que apanhou mesmo... Eu ia falar... Ele... Não bateu nenhum... Ah... Olha... Mas é o seguinte... Volte outro dia... Vai na farmácia... Ou vai em casa mesmo... Toma um banho enchendo lá... Que isso melhora... Isso... Vem enchendo lá... Vai conversar... Se a amiga não pode me acompanhar... Eu já disse que o senhor... Eu tô sozinha... Não... 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 Vai com Deus, viu? Deus te acompanha... Oh, Jesus... Eu sei que Deus liberta, né, mãe? Jesus... Meu Deus... Meu Deus... Companheiro... Excelentíssimo... O senhor por aqui... Eu te ajudei muito, companheiro... Eu te ajudei... Senhor... Por aqui... Guioma... O que que você tá fazendo aqui, moça? Eu que pergunto... O que o senhor vai fazer aqui? Eu tava passando na frente... Desse estabelecimento... Que tinha uma praca... Procura-se em baixo... É... É aqui mesmo... Que como eu tô desembricado... Ah... Entendi... Mas o senhor... Tem experiência... Você passou de igreja? Não... Minha filha... Pra quem dirigiu um país... Dirigiu uma igreja... Não é? Não é? Olha... Viu... Então... O senhor pode fazer algum teste? Teste? Olha... Mas é o seguinte... Deixa sua ficha aqui pra mim... Minha filha... Eu estudei... Quando eu era presidente... Mas a professora falava... Lula... Conta até 10... He... He... Como? Eu não conseguia... Agora você tem que falar de ficha... Você conhece minha ficha... Ah... Então... Pra ser pastor de igreja... Quem preenche essa ficha? Gente... Eu ajudei... Juntei muito esse empresário aí também... Ah... Deve muito pra mim... É? É... Pai... Veja a ficha então... Faz o seguinte... Eu vou ficar... Lixa... Não é que eu queira me encampar... Mas vou levar pra um amigo meu... Pode ser? Pode, pode... Um amigo meu pode ensinar por mim... Eu conheço a tua história... Obrigada... Jesus... É muito bom... Olha que inveja... Meu Deus... Ai, Jesus... Não... Era só que me faltava o Senhor... E agora? O que que eu faço? Filho... Quem é? Sou o meu... Eu quem? Eu quem? Eu quem? Eu quem? O céu... O mar... E tudo... Não estou ouvindo... Não temas... Sou eu... O Deus que criou a terra... O céu... O mar... E tudo o que nele existe... Deus... O que o Senhor quer, Senhor? Quero que retire esta placa... De vaga de emprego... Por que Deus? Porque ser pastor não é uma profissão... E um dom... Algo tão divino e tão sublime... Que eu pessoalmente... Os escolho... Os capacito... Para levar a paz e a esperança... A toda a humanidade... Para ser pastor... É preciso dar bom testemunho... E abrir mão da sua própria vida... Para cuidar das ovelhas que eu coloco em seu caminho... Amém... Ser pastor... É ter um coração puro... É ter paciência... Ser tolerante... Carinhoso com as pessoas em sua volta... Ser pastor... É ter um coração aberto... Para se relacionar... Intimamente comigo... Ter ouvidos abertos... Para me ouvir... E se entregar a mim... Para que eu possa usá-lo... E fazê-lo levar a minha palavra de salvação... Para aqueles que precisam... Amém... Enfim... Não é preciso procurar um pastor... Um pastor... Nem colocar anúncios... Ou os envio... Eu os envio... E pode ter certeza... Que na sua igreja... Eu sou presidente... E já enviei um pastor... Que me obedece... Me busca... E que tem todas as qualidades que mencionei... E que tem orgulho de dizer... Que este é... Meu filho... E de chamar pelo nome... Joel Andrade... Do Santos... E Elis... Agar... Do Cunha Santos... Aleluia... Glória a Deus... Muitos... Pensam que o pastor... Pode ser qualquer um... Né... Mas só... Os escolhidos de Deus... Que vai até o fim... Fazendo a vontade de Deus... Amém...